Apo! Apo! É isso, calma, 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 calma. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não tá tudo bem, a botão passando situações complicadas. Estou passando apertos. Sério? Por que? O que aconteceu? Mano, eu não aguento mais. Vem cá, vem cá. Ó, você tá ligado que eu fiz essa tessinha aqui no barranco e eu fiz minha casinha hobbit, né? Sim, tô ligado. Mano, desce aqui, desce aqui. Olha pra cá. O que você vê? Uma casa hobbit e uma rocha lá dentro. Avalia o interior da minha casa. Ok, eu analisando os paredes e a decoração aqui, eu dou uma nota 3, LG. Então, significa que eu não tenho nada. Significa que qualquer mínima decoração, qualquer coisa minimamente importante que eu tivesse, significava muito pra mim, correto? Correto. Apo, eu saí por uma hora pra almoçar e tomar banho. Os mobs ficam quebrando minha plantação de noite toda hora. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Eu tô louco, Apo. Você tinha uma plantação aqui? Sim, os mobs. Olha ali, olha os inimigos ali, olha. Eles ficam zanzando e pisando aqui. Ixi, deixa eu derrotar eles, então. Deixa eu te ajudar aqui, Manu. Mata a bandeira, não. Não, relaxa, eu vou fazer os outros. Mata eles, é que eu sou eles. A gente não tem fila, né? Apo, ataca da bandeira. Eu não. Medroso. Medroso, medroso. Toma, então. Mano, você tem alguma ideia do que a gente possa fazer pra parar de nascer tanto móvel, pelo menos aqui no arredorzinho das nossas casas? Então, LG, eu acho que tem uma tocha mágica que é capaz de fazer isso, mano. Hã? Qual que é o nome? Qual que é o nome? Pera aí, deixa eu abrir o mecanismo de pesquisa gamer. Me fale o nome. Digita aí, tocha. Tocha. Tá, temos aqui tocha do Minecraft, tocha das almas do Minecraft, tocha de redstone do Minecraft, gengibre de tocha, uma flor do Biomes You Go, e tocha de pedra do Silent Girl. Qual dessas que eu faço? Más notícias, LG, tá em inglês, digita tocha. Ah, peraí, inglês, inglês, peraí, tocha. Aqui, ó, inglês. Variedades, Apu, variedades. Qual dessas que é? Tá vendo aquela mega tocha ali, velho? Aquela mega tocha diz que prevê o spawn de monstros hostil em uma área grande. Eu não consegui entender. Você pode ler em inglês pra mim? Preventes natural expondo of the ocean monsters in the big radios around the torch. Ah, obrigado. É essa mesmo, Apu. Agora que você leu assim, que ela faz de um jeito maneiro. Apu, eu vou fazer uma. Você quer também? Eu quero, mano, mas eu quero que você me traga um bar de leite. Primeiro que eu não vou sair daqui. Faz o seguinte, então. Fica aí respirando, vivendo a sua vida. Eu vou conseguir os itens pra fazer e eu volto, tá bom? Tá bom. Obrigado, obrigado. Mas traz o leite. Tá, tá, tá. Mas eu parando pra pensar, a única coisa que vai me dar trabalho na hora de conseguir essa mega tocha aqui são os dois blocos de ouro que eu não tenho. O resto, eu consigo tudo. Aliás, peraí, deixa eu mostrar a minha roupa linda que eu tenho aqui. Mano, agora eu estou no estilo. Eita, quando eu agacho o meu cabelo, passa pelo chapéu. Para quem não está ligado, no episódio de ontem, se você não está ligado nele, passa aqui na descrição que tem o bicho completo para ver. E eu estou amando essa série. Sério, eu acho que a série que eu estou mais me divertindo de gravar nos últimos anos, então eu recomendo demais. Enfim, vou ter assunto, né? Eu havia vindo para cá para pegar um pouquinho de argila e oi, tudo bom? Nessa minha exploração que eu fiz, eu havia achado duas coisas muito interessantes. A primeira é esse bichinho aqui, que eu ainda estou esperando comentários sobre o seu do México ele ou o que eu faço com ele. Boa tarde. E a outra é que eu havia achado aquilo. Nossa, que bonito, né? Coisinha mais linda, né? E eu prometi que eu ia explorar nesse vídeo. Então vamos explorar, né? Ver o que tem ali e quem sabe conseguir os blocos de ouro. Aliás, vocês estão comentando muito, muito para eu voltar a fazer minha intro. O famoso Fá não vou fazer, não. Vocês acham que vocês acham mesmo que eu ia fazer? Vocês acham mesmo que eu ia fazer? Se vocês quiserem que eu faça a minha intro, eu vou te fazer a intro. Eu tenho um desafio para vocês, se eu vou ter que fazer algo, vocês também vão ter que fazer outra coisa. Eu desafio vocês a comentarem no vídeo. Pode comentar o seu nome, sua cor favorita, o que você almoçou hoje ou o que você vai almoçar hoje. E se esse vídeo chegar a 10 mil comentários, aí eu faço a intro. E sim, pode comentar mais de uma vez. Só que agora depende de vocês. Ah, aproveita e chamou o amiguinho para comentar, né? Agora, uou, bonita. Onde que é a entrada? Vamos fazer um barquinho, vamos fazer um barquinho. Brancada de trabalho, refina a madeira e lança o barquinho. Tá, em algum local aqui deve ter uma subida ou alguma espécie de entrada. Tem que ter algum jeito, né, querendo ou não? Ó, isso aqui parece uma possível entrada, mas ao mesmo tempo, não. Deixa eu olhar se não tem nem uma escada nem nada do tipo também, né? Vixe, tem não. Ó, mas eu ganhei uma conquista por estar aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos subir aqui no barco e do barco pular para cá. Aí, ó, deu certo. Tá, vamos ver o que tem aqui. Nossa, que local bonito, né? Primeiramente, um balzito com calda de guaxinim. Ó, se eu misturar com pele de urso, dá para fazer um boné de guaxinim, que é da hora. E o resto é tralha, não vou pegar, não. Já para esse lado temos um balde com bacalhau. É quase o balde de leite que o apu precisa. E aqui é um Fisherman Lodge. O que é isso? Não sei. Oi, que doura os peixes. Eita, esse peixe aqui está meio triste, né? É, já esse outro aqui está um pouquinho magro, né? E esse aqui sempre quer fazer graça, né? Parece um palhaço. Mano, olha esse baú, que lindo. É baú de carvalho escuro, que legal. Uh, ensopadinho de peixe. E macarrão de tinta de lula. Pior que eu acho que eu já comi isso na vida real. Ou não? Não sei, mas legal. Dá licença, estou entrando. Essa casa aqui é bonita, hein? Tem um globo que gira. Tá. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Mano, e essa fornalha aqui é bonita. Ah, é uma fornalha de ardósia. Vou levar também, sem querer. Oxi, vocês viram isso? Guardei minha picareta no vaso e perdi ela por um segundo. Tá, aparentemente tem um segundo andar. Deixa eu só dar uma olhada aqui antes. Tá, aparentemente não tem nada muito útil aqui, não. Vamos ver lá em cima. Dá licença. Se tiver alguém aqui, desculpa. Dá licença. Tem uma besta, corrente, invisibilidade. Na real, esse lugar é meio medonho. Bom, de qualquer forma, não tinha nada muito interessante aqui. Eu tenho certeza que em algum local aqui tem algum baú secreto ou algo do tipo, mas... Vou deixar por agora. Oh, na real, essa tocha aqui é maneira, hein? Eu vou ver como que faz ela depois. Mas bom, já tá até de dia de tanto tempo que a gente tá nessa casa aqui. Vamos pra casa. Na real, a gente não pode ir pra casa. Eu não arrumei ouro. Ah, eu acho que eu vou ter que minerar, então. Tempo. Eu ia, basicamente, continuar pegando orinho pra fazer os... Pra vocês bonitinho, mas... O que é aquilo? Deixa eu até guardar minhas tralhas, que isso aqui me parece exploração. Além de ter um tipo de lobo ali e um creeper, tem também um spawner. Eu não sei se eu devo ir. Tá, peraí. Sai daqui, lobo. Sai daqui, lobisomem. Lobo, sei lá. Agora zumbi. Você vai vir, creeper? Eu vou tentar derrotar o creeper pra depois chegar ali perto que eu tô com medo de ser uma armadilha. E daí, olha ali, ó. Tem alguma coisa ali. Tá, pronto. Vamos. Barulho, barulho. Tá. Tá, pelo barulho eu tava com medo, mas é menos perigoso do que eu achava. Calma aí. Ó, bruxa, dá licença. Eu peguei diamante, bloco de osso, pão e um chapéu. Um olho de ciclope. Tá, na real, isso foi muito bom. E ó, tem mais um aqui. Aqui e ali. Tá, acho que foi uma boa. Ouro, boa. Tem umas ferramentas aqui, mas não vou pegar não. O trigo eu vou. Tá, vamos ver se esse outro aqui tem mais ouro. Querendo ou não, a gente precisa de dezoito ouros e já temos treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. É, na real, a gente não precisa de mais nada, então. Vamos embora. Zueira, hein? Vocês acharam mesmo que eu ia deixar pra trás? Tá doido que eu ia fazer isso. Calma aí, vamos ver o que tem aqui. Pera aí, deixa eu só derrotar esse mosquito aqui. Sai! Ah, esse zumbi minerador é tão fofo. Não quero ter que derrotar ele. Desculpa. Eu só drogou o tralho. Desculpa nada. Tá, vamos ver o que tem aqui. Ó, tem umas ametistas, legal. Ou não? Não, tem bastante já. O alto forno, na real, eu vou levar. E olha a última coisa que faltava. Prontinho, agora sim a gente pode ir pra casa. Ah, conseguimos tudo, hein? Conseguimos até os diamantes. Então, cheguei em casa. O pôs sumiu. Daqui a pouco ele aparece. Agora eu preciso, pela primeira vez, ter uma noite de sono de beleza na minha casa decorada. Bora, agora nós pegamos a mochilita, equipa bonita e vamos pegar... Vamos trazer os baús pra cá pra poder guardar nossas coisas? Isso é uma boa, né? Ah, tu não tá esquecendo de nada, não? Ah, tu não tava aí antes. Como que não? Eu tava aqui o tempo todo. Tá, tá, tá. Eu estava aqui o tempo todo. Só você não viu. Eu não vou responder. Me tira uma dúvida. Se eu fosse fazer o chão da minha casa, que cor você acha que deveria ser? Que tipo de madeira? Mano, como você é muito do rock, eu acho que tinha que ser uma cor carinha, clarinha. Uma cor carinha? Tá bom. Tomar esse presente. Tchau. Fecha a porta, hein? Valeu, bicho. Bom, orídeos esquentados. Agora, dois blocos de ouro. Era o que mais mesmo? Diamante? Eu acho que é madeira, mas eu não lembro se era madeira bruta ou aquela madeira que é de todos os lados da mesma cor, assim, sabe? Vamos ver. Aqui, ó. Mega tocha. Mano, é meio cara. Não vou fazer uma propô agora, não. Na real, eu tava falando... Mano, pera aí. Acho que é um local bom pra colocar, talvez... Não, vou colocar aqui e depois eu posso espalhar outra. Aqui, assim, ó. Pronto. Mega tocha. Opa, tudo bom? Aqui, ó. Prontinho. Nem parece que tava aqui. E olha, eu tava dando uma pesquisada nos baús diferentes que tem. E olha só. Tem baú de pinheiro, bétula, selva, acássia. Tem até do nether. Tem até do the end. E o baú de carvalho. Levando tudo isso em conta, o baú mais fofinho é o de bétula. E pra fazer ele, é só colocar várias madeiras de bétula na bancada de trabalho. A minha dúvida é o seguinte. Levando em conta que tem aquela bancada de trabalho azul. Essa daqui... É, não tá mais aqui. Aqui, ó. Pronto. Essa daqui, eu fico pensando. Olha só quantas bancadas de trabalho diferentes tem. Mas mesmo com tudo isso, não tem uma de bétula. Levando em conta a quantidade de variações que a gente tem, eu vou fazer o seguinte. Já que a galera tinha até botado no baú de votos aqui, significa que eles não querem usar. Então, vamos comigo pra casa. Vou deixar bem aqui. Ó, é bonitinho. Adorei esse baú. Ainda não é muita coisa, mas a gente já tem uma fornalha diferente. E um baú. Já um começo, né? E ó, tamo aqui pegando umas madeirinhas de bétula. Por causa que eu tive uma ideia de deixar ela super da hora pra fazer o chão da nossa casa. Ó, na real, é mais fácil do que parece. A gente precisa de uma barrinha de ferro. A questão é se vai ter uma aqui, né? Aqui, ó. Mistura ela com um graveto. E com isso, a gente vai ter um tísel. Pegando o nosso tísel e colocando um pack de madeira, a gente pode ter todas essas variações. E olha que lindo a forma que fica mostrado pra gente. A gente pode ver como também ficaria numa parede de 3x3 ou até numa linha reta de 3x1. E assim, eu não sei vocês, mas eu amei essa daqui. Vamos testar como que vai ficar na nossa casa. Nossa, pior que tá ficando bom. Mano, olha que chãozinho mais fofo. Eu amei. Porém, a parte de fazer a parede da casa, a gente vai deixar pra amanhã. Por causa que eu tive uma ideia incrível do que fazer hoje. Como vocês viram, não sou eu, mas todo mundo tá passando muito aberto pra conseguir coisinhas simples. Como um ferro, um cobre ou vários outros minérios. E o Apple tá me mexendo em algumas máquinas. E olhando ele mexendo nas máquinas, eu tive uma ideia. É uma coisa que ele não fez, mas que ia ajudar muito todo mundo. Aí eu fiquei pensando nisso. Eu vou fazer esse negócio pros meus amigos. E o negócio é máquina pra duplicar minério. Vou fazer bem aqui pra todo mundo. Aí sempre que o deletinho, o copozinho, ou que eu acabar minerando alguma coisa, a gente pode duplicar os minérios. E pra todo mundo, que vai ser o melhor de tudo. Muito top, né não? Chapeuzinho de sapo. E ó, pra fazer isso é até mais fácil do que... Eita, bugou tudo. Ah, voltou. E ó, pra fazer tudo isso é mais fácil do que parece. A gente vai usar esse mod aqui, ó. O Mecanismo. É um mod que tem um montão de coisa de tecnologia, como vocês podem ver. A gente vai precisar de algumas coisas básicas do mod. E de todas essas máquinas que tem aqui, eu quero fazer essa. A câmera de enriquecimento. Ela é o que vai duplicar os nossos minérios. E pra fazer ela é até que é fácil, ó. Ó, os itens básicos a gente já tem. Só vai faltar os que tem em vermelho. Que é um circuito de controle básico e um revestimento de aço. Vamos começar pelo revestimento de aço, que até que é fácil. Eu preciso de quatro vidros e uma barrinha de ósmeo. Pra nossa sorte, tanto a barrinha de ósmeo quanto os quatro vidros a gente já tem. O outro item é a barra de aço. Ela complica um pouco mais. Pra fazer a barra de aço, eu preciso de aço pulverizado. A forma mais fácil de conseguir isso é misturando ferro enriquecido com carvão. Na máquina chamada infusor metalúrgico. O resto, basicamente, a gente tem tudo. Confia, é mais simples do que parece. Vamos até começar com essa outra máquina aqui, que ela é mais simples ainda, ó. É quatro ferros, duas fornalhas, redstone e ósmeo. Aqui, ó. Prontinho. Infusor metalúrgico feito. E ó, tem até conquista. Gostei. Vamos deixar a máquina aqui por enquanto. Ó, essa aqui é a interface dela. Muito doida, né? O nosso primeiro passo é pulverizar o ferro. Então, eu preciso colocar carvão aqui. Ó, pegou 10 kg de carvão que vira carbono e coloca um ferrinho. O único problema é que não tem energia. E na realidade, não é só essa máquina que precisa de energia, não. A câmara de enriquecimento, que é a nossa duplicadora de minérios também. E bom, já que eu vou precisar de energia pra essa máquina e pra outras, eu tava pensando no seguinte. Um painel solar seria uma boa, né? Porque a gente ia estar gerando energia, basicamente, 24 horas. Quer dizer, agora não. Mas agora já ia a tática, agora tá de dia. O único problema é que pra fazer um painel solar, a gente também precisa de coisas tecnológicas. Então, vamos começar com um cubo de energia. Ó, gente, eu arrumei uma solução maneira aqui. Ó, eu fiz essa maquininha aqui. Ela é basicamente um gerador a calor. Basicamente, eu posso botar carvão lá, ou qualquer coisa do tipo, que vai gerar energia. Eu posso passar energia pra essa máquina. E com isso, a gente vai ter o ferro enriquecido. Que se a gente pegar aqui, colocar mais um carvão e colocar o ferro enriquecido, vai virar o aço pulverizado que a gente tanto precisava. Mas isso é um. A gente vai precisar de quatro deles. Prontinho, agora temos nove aços pulverizados. E a gente esquenta eles. E ó, mais conquistas. Bom, bom. Agora, a gente vai fazer dois revestimentos de aço. E mais uma conquista. E vamos fazer as duas plaquinhas verdes que a gente tinha falado antes. Que é só misturar ósimo com redstone naquela máquina que a gente já tava usando antes. É facinho, ó. Pega o ósimo, esquenta, transforma em barra, pega a barrinha, coloca aqui e coloca redstone. E aqui mais carvão. Prontinho. E com isso, nós temos a câmara de enriquecimento. Essa sim é a máquina maneira. A minha ideia é a seguinte. Coloque ela aqui, a câmara de enriquecimento aqui. E o infusor pode deixar aqui por enquanto. Aqui a gente põe um baú. E tá pronto. Já estamos duplicando minério. Sim, fácil assim. Dá pra automatizar todo o processo e deixar muito mais insano. Mas deixa eu pelo menos testar agora, né? Ó, eu vou colocar três minérios de ósimo bruto. Vamos esperar a barrinha encher. E agora temos quatro pó de ósimo. Que se eu colocar esses quatro pó de ósimo numa fornalha normal. Que também dá pra ser elétrica no futuro. Simplesmente cada um desse pozinho vai virar uma barra. Então a gente meio que ainda não duplicou minério. Virou três ósimo, virou quatro. Mas tem alguns minérios que funcionam assim. Como por exemplo, o minério de ferro. Se a gente coloca um minério de ferro, vai virar dois ferros pulverizados. Que se esquentar na fornalha, vira duas barras. Então basicamente, agora sim. Podemos duplicar minérios. Mano, falo se isso não é incrível. Agora toda minério que a gente tiver, a gente vai colocar aqui. Vai esperar um pouquinho que ó, tá bom. Fica feliz aí ferro. Vai virar vários pozinhos de ferro. Porque esses 18 vai virar bem mais do que isso. Esquentar na fornalha. E alegria, mano. Ó, na moral. Quem curtiu e quer ver a automatização disso aí. Deixa o gostei e se inscreve no canal. Que eu posso fazer ainda hoje em mais um episódio de Irmandade Origins. Irmandade Origins.